O último, as usinas e outros clientes que adquirem esses produtos da associação, reutilizando da melhor forma possível e economizando recursos naturais. Assim acontece o projeto Sistema Integrado de Coleta Seletiva, um projeto para contribuir com um mundo melhor para todos. Uau, que legal! Ô professor, o senhor sabe quem vai coordenar isso aqui em nossa cidade? Bom, o projeto aqui em nossa cidade eu irei coordenar e ajudar a implantar. Mas tudo isso começa com a educação ambiental. E vocês, sendo o futuro da nossa cidade, precisam ajudar. Claro que sim, professor. De que forma? O planeta Terra é o lugar perfeito para se morar. Nele temos tudo o que precisamos. Água potável, alimentos saudáveis, ar puro. Mas devemos repensar algumas atitudes. Os combustíveis que queimamos estão poluindo o nosso ar. Nossas fontes de água potável estão se acabando. E as mudanças climáticas são consequências de tudo isso. Mas a ONU tem um plano. Vocês já ouviram falar de ODS? ODS! O que é isso, professor? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma plataforma de crescimento responsável. Serve para promover desenvolvimento social, econômico e ambiental. São 17 objetivos que devemos alcançar. Se agirmos todos juntos, é possível chegar lá. Motive seus amigos. É preciso acreditar. É um benefício para todos. Vamos lá? 1. Erradicação da pobreza. 2. Erradicação da fome. Não dá para viver em um mundo onde muitos esbanjam riquezas e outros nem o menos comem. 3. Saúde de qualidade. 4. Educação de qualidade. É ter acesso a esses serviços, mostrando igualdade. Isso é direito de todos, sem distinção. Por isso, valorize saúde e educação. 5. Igualdade de gênero. Chega de preconceito. Seja homem ou mulher, é questão de respeito. 6. Água limpa e saneamento. Com dignidade, sem desperdício e com responsabilidade. 7. Energia limpa e acessível. Sem destruir a natureza. Acredite, isso é possível. E ecológico, com certeza. 8. Emprego digno e crescimento econômico. Levando à igualdade. Fortalecendo a economia do país, gerando prosperidade. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. Conhecimento planejado. Tecnologia e criatividade. Caminhando lado a lado. 10. Redução das desigualdades. Direito a tudo de forma igual. Voz de oportunidade. Independente da classe social. 11. Cidade e comunidades sustentáveis. 12. Consumo e produções responsáveis. Separar, reciclar, reutilizar. Agradecendo a nossa terra. E a nossa espécie, conservar. 13. Combate as alterações climáticas. 14. Vida embaixo da água. 15. Vida sobre a terra. Cuidar de toda a nossa natureza. Pois quem preserva nunca erra. 16. Paz, justiça e instituições fortes. 17. Parceria em prol das metas. Que incrível. Cada um fazendo a sua parte. Só assim será possível. Para isso, é preciso atitude. É preciso ação. Cooperar um com o outro. Isso sim, é evolução. Só o amor, tudo o que já se fez. E a força da paz, junta a todos outra vez. Venha, já é hora. De acender a chama da vida. E fazer a terra inteira feliz. Por isso, preciso da ajuda de todos. É pelo nosso planeta. Por favor, posso contar com vocês? Fechado, professor! Nossa, adorei a aula de hoje. Eu tenho vários exames. Eu tenho mais de professores. O professor, o senhor pode...